Salve, salve galera, sejam todos muito bem vindos ao canal Salto Paranói, hoje trazendo para vocês mais um teste com o rei do crime, né, eu já tinha feito um aí com ele nos chefes mundiais, né, dando a primeira deslumbrada aí nesse novo traje natalino e sua skill extrema aí, né, que ele ganhou sua categoria 3, então ainda estava em adaptação, algumas rotações, né, que eu estava testando e agora na box a gente tem um parâmetro melhor, né, porque a gente pode ver as rotações de acordo com as pontuações, né, então ali a gente tem um parâmetro melhor para medir o poder de cada rotação, então eu acho que encontrei uma boa aqui, não sei se tem melhor, vocês podem deixar aí nos comentários que eu vou testar, tá, e eu vou tentar ver aqui, né, fazer um comparativo entre ele e o Apocalipse, né, tem muita gente que usa o Apocalipse na box, então quem sabe aí esse seja uma boa opção, né, por ser com um custo bem mais reduzido do que o Apocalipse, se bem que ele tem base física, né, então o dano dele se baseia em tudo que for físico e o Apocalipse em dano de energia, então pode variar um pouco por essas questões, né, mas a gente vai fazer aquele teste de sempre que eu costumo fazer para vocês terem um parâmetro comparativo e poder decidir qual meta vocês vão upar para quem não tem o Apocalipse, ou quem tem o Apocalipse desiste dele e vir para esse, se ele for o novo meta, né, a gente vai saber tudo isso nesse vídeo, então já peço para você que não é inscrito, se inscrever aí no canal, ativar o sininho e claro, deixar aquele likeoso para fortalecer o canal, isso ajuda demais, estamos quase, quase batendo a marca histórica de 5 mil inscritos, então dependendo da sua inscrição aí, se você não conheceu esse canal e está aqui pela primeira vez, pensa direitinho, se inscreve aí, vai fazer muito bem para esse canal, então é isso, galerinha, vamos lá, vamos primeiramente mostrar como é que está o meu rei do crime aqui, né, eu upei ele assim que sair, ó, ele está inclusive na classe 30, né, poucas pessoas estão acreditando nesse personagem por enquanto, eu não tenho nada demais nele, eu botei umas, umas bênçãos bem ralé aí, ó, nem upei direito, os urus dele por falta de gold, né, então, tá 5 estrelas tudo, né, upei as habilidades, né, finalmente faltava skill 1, então, ele tem aí paralisia na 1, atordoamento na 2, tem recuperação aqui na 3, né, tem queimadura e silêncio na 4, e tem um aumento de dano por um ataque também, né, que é bem interessante isso, e na 5, ele tem aí um aumento de todos os ataques em 30%, chance de crítica em 20%, além de perfuração, né, e também, mais uma vez, queimadura, a sua passiva tem um, dá ele um aumento de dano crítica em 35% e ignora esquiva do alvo em 45%, olha que delícia, né, na skill 6, ele tem sangramento, silêncio, paralisia, redução de todas as defesas de 10%, podendo acumular até 65%, muito bacana, né, invencibilidade em 8 segundos, então, aumento de todos os ataques básicos em 50%, né, durante 10 segundos, e como, é, efeito do uniforme, ele tem aí um aumento de acertos de cadeia em 15%, e aplica ele, né, quando atacar, 100% de chance de aumentar o dano crítica em 45% em ataques críticos, isso aí é bem legal, né, durante 7 segundos, cara, isso deve dar uma baita diferença aí, né, então, o type dele deixei 6 por conta dos meus bilhetes que eu peguei no modo história, inclusive, tem um vídeo aí de eu abrir nos baús do modo história, para incentivar vocês a fazer, tá, o modo, é bem legal, então, tá de Hulk furioso, né, com todos os gizos aí despertos, vou ter um artefato qualquer só para ganhar aí um pouco mais de crueldade, não faz tanta diferença na boxa, a não ser o exclusivo dele, que dá uma diferença, porque aumenta todos os ataques, tá com um CTPzinho brilhante, topadíssimo, meu melhor CTP aí, com um topo aí de 200 contra-chefes, um aumento de 50% de concentração e a proc de 240, né, além que perfura barreira e tudo isso, né, já upei o uniforme, então, o fato interessante aqui é que também a gente vai testar aí, porque o Apocalipse, ele tem um CTP, é, poderoso do julgamento, né, o meu, então, vamos ver aí esse comparativo, então, aqui tem o Thor, tem a X-23 Thor, Medusa, o Coisa e o Senhor Fantástico, todos no Mítico, certo? Já o meu Apocalipse tá bem mais upado, ah, deixa eu ver como é que tá as sobras aqui, né, do Rei do Crime, como é que tá as sobras ali, é, a chance de crítico, ele tem buff e esquiva, não precisa, porque ele não tá de fúria, né, o resto tá tudo topado, deixa eu ver aqui, Apocalipse, o meu Apocalipse tá infinitamente melhor, né, olha só, a quantidade de bênçãos de Odin que tem no meio, né, bem legal, todas as habilidades upadas também, ISO sobrecarga, artefato lixo, e tá com esse CTP aqui, refogado do julgamento, é o melhor pra ele, tá, galerinha, caso vocês já tenham aí um deck fabricado, isso aqui casa bem, bem legal, caso não, acho que um fúria vai melhor, tá? Então tá no topo máximo do poderoso também, só que o aumento dos ataques e o acerto cadeia tá baixo, né, mas tem um aumento de dano elemental 200 e o melhor refogio aí, que é 40% dano de habilidade, mais 70% de concentração, e tem todos os trajes também, míticos aí, né, e esse aqui é o meu deck, pra vocês terem um comparativo, eu tenho bem mais ataque de energia do que ataque físico, né, tem aí 15% a mais que ataque de energia, certo? Então vamos começar aqui, vamos fazer com Apocalipse, e depois a gente vai e faz uma partidinha com Kingpin, né, pra ver como é que se sai. Vamos lá. Rotação do Apocalipse tem aí no canal, né, nem preciso tá explicando, mas é isso que eu tô fazendo aqui, né? 5, espera aparecer esse robôzão grandão, porta 4, espera socar o chão, eita, demorei pra jogar 6, mas vai dar certo, aí, deu certo. basicamente só isso mesmo, então, espero o CTP ficar aí em 2, 3 segundos, pra poder jogar 6, tá? Essa agora não joga 6, porque a paralisia é na skill 6, pra vocês poderem cancelar de boa, dá uma segurada, vai ter que esperar a fera ir pro meio aí, né? Ó, já vai dar bem ruim, porque vai ativar quando eu jogar 6, né? Vai fazer o quê? O ideal era que não ativasse o CTP, pra gente poder fazer aí uma rodada a mais, mas vamos nessa. Eu sempre corto a 3 quando aparecem esses lasers brancos aí, né? Vindo pra perto do apó. Dá tempo de jogar 6 agora. Aqui vai... Ah, não, mano. Agora foi certinho. Eita, acordei cedo assim, mas vamos nessa. Mais uma vez, eu não vou poder usar 6 agora, porque já tá perto dela aí pro meio, né? Eita, essa partida tá bem ruim. eu conseguiria apontar um pouquinho melhor. Mas é um dos... das grandes complicações que a gente encontra na Bax do Apoc, né? É bem difícil de jogar com ele, porque o Skulldown e essa dependência da fera ter que ir pro meio e só poder cancelar com a 6, complica, né? Olha aí, né? Eu chego a 9 numa partida bem legal aí. Mas essa é a média aí, entre 9, no máximo 9 e 100 ali, é a minha pontuação aí. Com muita dedicação e muita sorte. Essa partida foi média, não foi péssima não, mas foi média. Vamos ver agora o Rei do Crime, né? com a rotação aí e eu meio que adaptei aqui. Vamos lá. Droga, ativou a refógena. Não era pra fazer isso. E agora que nunca vou deixar ativação bacana. Tem que se ligar pra não usar a 1 e a 2 pra não puxar a ativação da refógena. É? Eu estou aqui. E aí A partida também não está tão boa Espera ali para o meio Para o meio Paralisionar um facinho de cancelar Olha aí, né? Como vocês puderam ver Cara Ele com bem menos up Claro, eu não fiz uma partida perfeita lá E ele está com um CTP Um pouco melhor do que o do Apocalipse Mas ele fez basicamente A mesma pontuação do Apocalipse Né? Numa partida, digamos assim, não perfeita Lembrando Eu tenho bem mais ataque de energia Bem mais up No Apocalipse Né? Ó Tem um CTP Que queira que não É um poderoso Né? Um reforja E tem aí Cara Full benção, né? Olha como está o Kingpin, né? É com bem menos up Ó Tem nada de benção, né? Três Lixenta aí que eu joguei Ó Nem os Uru estão seis estrelas ainda Dá para ajeitar demais ainda ele Então, cara Com o artefato dele Que também Melhora o ataque O artefato dele Dá ele aí Cinco por cento De todos os ataques, né? Porque aqui ele está quatro estrelas Aí tem mais três Então dá aí mais cinco por cento O artefato Né? Então Já é mais uma coisa Tem a possibilidade De você botar mais bem Seu Deodin Ele melhorar ainda mais Ficou uma ótima opção, né? Lembrando É Ele tem Todos os cancelamentos Tá? Tem todos os cancelamentos Então Ele tem liderança própria Também Né? Se você não tiver o Abominável E aí Está sentindo uma Forte dependência Do Abominável Não tem ele Para pontuar Você pode usar aqui Tem quarenta por cento de dano Você tira ele E bota aí Sei lá Quem são os apoios aqui Cara Bota o Fera Ou Fera de Líder Né? Já que aqui é um aumento De dano físico Né? Não pega no Apoka Mas aqui para ele Pode ser uma opção Até melhor que o Abominável Né? Pela questão da passiva Que ele tem aqui Ó Que aumenta a chance De crítico garantido Em oito por cento Né? Então isso pode Fazer uma diferença Bastante significativa Nas contas De quem não tem O Abominável E por isso Não está jogando Né? Pontuando bem Nessa box de combate vilão Por ter um personagem Que é totalmente exclusivo Da Danger Room Quem não pegou lá Na época que saiu Né? É... Só pega com muita sorte Fazendo bastante Danger Room Que vem com muita Muita sorte mesmo Então eu creio Que para a maioria Free aí Que não está usando Apocalipse O Rei do Crime É a melhor opção Principalmente Para vocês que tem Um deck mais equilibrado Né? E não essa disparidade Que tem o meu aqui De quinze por cento A mais de energia Né? Então vocês podem ter aí Quem sabe Um deck mais equilibrado Entre energia e físico E se beneficiar Bem mais Com o Rei do Crime E sim Eu acho que ele Mesmo não tendo Essa... Nesse equilíbrio No meu deck Se eu upar ele melhor aqui Se pegar Né? Ajeitar ele É... E colocar Não sei Um CTP até da Fúria Né? Ou um de energia Refogado Né? Ou um... Um... Cara Um destruição Poderoso Esse aqui é brilhante Ele pontuou mais Porém Ele tem bem Bem déficit Né? De equipamentos Aí Se não fosse esse É... CTP Equilibrando as coisas Né? Eu creio que se Se você não tiver Claro aí Um brilhante Da destruição Você pode equipar Eu vi gente pontuando Legal de Fúria Eu não sei dizer Se é o melhor Mas eu vi gente pontuando É... Fazendo bem Os chefes mundiais E eu vi um vídeo Do Free2Player Pontuando também Equivalente Lá na Batalha de Esquadrões Tá? Ele fez um comparativo Lá Entre o Apocalipse dele E o Rei do Crime Eu não lembro Eu acho que tá de Fúria Então parece que o Fúria Também vai bem nele Né? Possa ser que esse Realmente Seja um personagem Que vai se encaixar Perfeitamente Pra vocês aí Que não tem abominável Que não quer upar O... É... Apocalipse Né? Foi mal Deu um branco Então fica aí Pra vocês aí Mais uma dica Do Celtinho Né? Se você Quer optar Por uma ótima opção Vai de Rei do Crime Ele tá valendo a pena O custo é bem reduzido Né? Pra upar esse personagem Eu creio que Quem tá fazendo Modo História Já deva ter ele No 70 Já que ele é uma Das exigências Lá da Sinergia Né? Pra vocês pegarem aí Mais peças Né? Ó Ele tá aqui Como um dos Que você precisa Upar pro 70 Pra poder Ter mais chance De pegar a peça Então eu creio que Muita gente já deva Ter ele upado aí E é isso Claro que vocês Tenham gostado Do vídeo Galerinha Comenta aí Se vocês Pretendem Upar esse personagem Se gostaram Desse comparativo Se tem alguma dica Né? Que eu faça a mais Vai ter ainda mais coisa Vou falar da gata negra Do trás dela E da sua importância Ainda vou falar Sobre a missão de envio Vou falar sobre As novidades Né? Da V770 Tudo isso ainda Essa semana aí No decorrer Claro 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 Que ainda vou ter Mais algo relacionado Ao Miranha Eu pretendo fazer Algumas outras coisas Com ele Não sei Bem agora No momento Mas a gente vai fazer Mais alguma abordagem Sobre ele aí Então é isso Comenta aí o que vocês estão achando Se puder compartilha esse vídeo Com seu amigo Que tá curioso Pra saber Se investe ou não No Rei do Crime Né? Mostra aí esse vídeo Pra ele tirar dúvida Tamo junto Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau